Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de Lei 3398, 2016, primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de Silveirânia, o trecho que especifica. Autoria, deputado Braulio Brás, Relatoria, deputado Anselmo. De autoria, do deputado Braulio Brás, o projeto de lei epívico dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de Silveirânia o trecho que especifica. O projeto de lei 3398 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia da MG 505, entre o quilômetro 3, saída para a rodovia MG 265, e o município de Silveirânia. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Silveirânia para integrar seu perímetro urbano com via urbana e determina a sua reversão ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos, contadas as laboraturas da escritura pública de doação, o donatário não der ao trecho a finalidade prevista. A proposição em análise autorizativa, ficando a discricionalidade do poder executivo, efetivar tal doação. Se efetivado, os trechos passarão para a jurisdição municipal, sendo inserido no perito urbano, e caberá ao município a responsabilidade por sua manutenção e conservação. Ademais, como bem ressaltou a Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho de rodovia não implica alteração na natureza jurídica do bem público, que voltaria a ser afetada com a utilização do percurso como via urbana. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do bem que passará a integrar o domínio público municipal. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3398-16, primeiro turno, com emendas 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer ao projeto de lei 3398. Projeto de lei 4353-2017, dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza o Poder Executivo do Ar, município de Carmo, do Cajuru, o trecho que especifica de autoria do deputado Leonido Boussa, com a relatoria do deputado Anselmo José Domingos. O deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 4353, de autoria do deputado Leonido Boussa, que dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza o Poder Executivo do Ar, município de Carmo, do Cajuru, ou o trecho de rodovia que especifica, requer a vossa excelência seja proposição nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, Baixada de Eligência, Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, para que se manifeste sobre a matéria. Passa a presidência do deputado Celinho para colocar em votação. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação, proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 7348, 2017, em turno único, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que requer seja encaminhada ao Departamento de Ficações de Estrada e Rodagem, DER, pedido de providência para realizar a manutenção da estrada Barriga Liza, que liga a rodovia MG040 ao Maitá. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 7448, 2017, em turno único, de autoria da deputada Geisa Teixeira, que solicita e requer seja encaminhada ao governador do Estado e pedido de providência para liberação de regosto para a pavimentação das fadas das vias urbanas do município de Três Pontas. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Vamos fazer aqui o mesmo procedimento da outra reunião, porque são vários requerimentos da deputada Geisa Teixeira, todas com o mesmo conteúdo, alterando apenas o município. Portanto, os municípios dos requerimentos 7449, Cana Verde, 7451, Claraval, 7452, Passos, 7453, Santana e Jacaré, 7454, Albertina, 7455, São Gonçalo de Sapucaí, 7456, São Tomé das Letras, 7457, Campos Gerais, 7458, Paraguaçu, 7459, Aguanil, 7460, São Bento Abade, todos de autoria, deputado da Geisa Teixeira. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. O requerimento 763217, autoria do deputado Douglas Mello, que solicita que seja encaminhada a CETOP e a CEGOP, pedido de providência para pavimentação asfalto, que é capinhamento de vias nos municípios. Aí, a mesma coisa, o 7633, Fortuna de Minas, e 7632 de Abudicatubas, e 7631, todos de autoria, deputado Douglas Mello, em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 8106, 2017, autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja encaminhada uma bancada mineira na Câmara do Deputado e no Senado Federal, pedido de providência, com vista à revisão, pelo CONTRAN, da Resolução 168, de modo que os municípios com menos de 100 mil habitantes possam realizar provas em vias públicas devidamente sinalizadas, já que a construção de motopistas é enviada para esse município devido à baixa demanda. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8136, 2017, em turno 1, deputado Bosco, que requer seja formulado voto de congratulação com o jornal Clarim, pelo lançamento do livro 20 anos Clarim, A Valorização da Memória Contemporânea de Araxá. Em votação, requerimentos. Boa lembrança, deputado João Leite, em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos, nesse momento, a terceira, sobre a mesma, parecer de redação final do projeto 3.969, 2016, em discussão, parecer, em certo discussão, e votação, preciso, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, para parecer de redação final. Passamos agora à terceira fase da aula do dia, compreende o recebimento, discussão, votação, proposição das comissões. Requerimento 9.650, 2017, autoria do deputado Roberto Andrade, João Leite, que requer, seja realizada audiência pública, comissão de transportes, em conjunto com a Comissão de Desenvolvimento e Comunas, para debater a renovação das concessões ferroviárias. O que Minas tem a dizer? Requerimento 9.650, 2017, esses são de recebimento, então já pode votar, vamos votar de uma vez. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se estão, aprovado o requerimento. Requerimento 9.650, 2017, autoria do deputado Celíndio Santoro Cel, que solicita, seja realizada audiência pela comissão, para discutir a situação atual e as perspectivas do aeroporto regional do Vale do Aço. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.644, 2017, autoria do deputado Antônio Jorge, que requer, seja realizada audiência pública, desta comissão, para debater a concessão metroviária, em Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento 9.735, 2017, autoria do deputado Gustavo Santana, que requer seja encaminhado ao governador do Estado, liberação e recupra, pavimentação, asfato de vias urbanas, municípios. Aí eu vou ler também, todos os municípios aqui, requerimentos, deputados Gustavo Santana. 9735, Águas Formosas, 9737, Curral Dentro, 9733, Conquista, 9732, Caraí, 9731, Capelinha, 9730, Cabeceira Grande, 9729, Catugi, 9728, Botu Mirim, 9726, Bom Jesus do Amparo, 9725, Alvinópolis, 9724, Gonzaga, 9723, Goiabera, 9722, Engenheiro Caldas, 9721, Dores de Goiães, 9720, Dom Cavate, 9719, Divisópolis, 9718, Divis Alegre, 9717, Itabira, 9716, Ipanema, 9715, Icaraí de Minas, 9714, Guaraciama, 9713, Guaraciaba, vocês veem que, a cada dia, a gente conhece mais algum município aqui, 9712, Itaipé, 9711, Japonvar, 9710, Ladainha, 9709, Mata Verde, 9708, Minas Novas, 9707, Mutum, 9706, Nanuque, 9705, Novo Cruzeiro, 9704, Itacambira, 9703, Itambacuri, 9702, Jacinto, 9701, Palmópolis, 9700, Pai Pedro, 9699, Pescador, 9698, Poté, 9697, Rubim, 9696, Salda Divisa, 9695, Santa Maria do Salto, 9697, 9694, Santana do Paraíso, 9693, Santa Hipólito, 96, já foi para o outro lado de Minas Gerais, está vendo? 9692, São João do Paraíso, 9691, Serrapolis, Serranópolis de Minas, Serranópolis de Minas, 9690, Setubinha, 9689, Sobralha, 9688, Tayobeiras, 9686, Teoflotone, 9685, Ubaporanga, 9786, não, Agora encerro aqui todos os requerimentos do deputado Gustavo Santana, cada um por sua vez, em votação os requerimentos, os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento do deputado Antônio Casarante, 9786, que requer seja realizada audiência pública desta comissão, para debater as obras inacabadas em todo o Estado de Minas Gerais, especialmente as rodovias e aquelas que afetam as regiões rurais. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 9788, 2017, de autoria do deputado Anselmo José Domingos, eu tenho que passar para o Celinho, eu passo a presidência do deputado Celinho de Sintro Cel, requerimento de uma autoria, para que seja realizada audiência pública desta comissão, para debater as condições de segurança de tráfego e a concessão do trecho do anel rodoviário entre os bairros Olho Dago e Betânia, em Belo Horizonte. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro recomendo de minha autoria, que solicita seja realizada audiência pública desta comissão, para debater a MG20, no trecho que liga ao município de Corinto, ao distrito de André Xena, no município de Três Maria, e no trecho que liga os municípios do Anjola e Diamantina. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria, deputado Celinho de Sintro Cel, que requer seja realizada audiência pública para discutir a situação da malha rodoviária sob jurisdição da coordenadoria regional do DR-MG, de Coronel Fabriciano. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Requerimento também de autoria. Aprovado. Requerimento de autoria, do deputado Celinho de Sintro Cel, que solicita seja realizada audiência pública para discutir a parceria público-privada do aeroporto regional do Vale do Aço. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento... Requerimento 9818, também de autoria, deputado Celinho de Sintro Cel, que solicita seja realizada audiência pública para discutir licença ambiental na MGC 262. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. 9656, de 2017, autoria do deputado Douglas Mello, que solicita que seja realizada audiência pública desta comissão para debater o novo modelo proposto pelo governo federal para concessão de rodovias. Em votação o requerimento, os deputados que aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9857, de 2017, autoria do deputado Celinho de Sintro Cel, que solicita seja encaminhado ao diretor-geral DR, Dr. Janir da Silva, providência para a implementação de uma ciclovia com pista para pedestres na rodovia ALMG 232, que liga Santana do Paraíso a Ipatinga, na altura do bairro Gamileiro até o bairro Industrial. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Em votação o requerimento, autoria do deputado Fábio Xerém, para que seja encaminhado pedido de providências ao DENIT para implantar radar na BR-494, junto ao trevo de acesso à BR-381 em Oliveira. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Fábio Xerém, que solicita seja encaminhado, pedido de providências à Secretaria de Transportes, para proceder à contratação de projetos de engenharia, visando a pavimentação da rodovia LMG 862, entre Luminárias e São Bento Abade. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento também do deputado Fábio Xerém, que solicita providências à CETO para implantar uma linha com características semi-urbanas, ligando Lavras à Itutinga. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Fábio Xerém, que solicita seja encaminhado, pedido de providências ao DENIT, para que faça a cessão da faixa de domínio do trecho urbano da BR-265, com o município de Nepomuceno. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Fábio Xerém, que solicita seja encaminhado, pedido de providências ao DENIT, para que realize estudos de tráfego, visando solucionar os conflitos típicos de trânsito urbano, presente no texto da BR-265, em Lavras. Em votação o requerimento, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento também do deputado Fábio Xerém, que solicita seja encaminhado, pedido de providências ao DENIT, para que implante com urgência um radar na BR-265, na chamada Curva do Capivari. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Fábio Xerém, que solicita seja encaminhado, pedido de providências ao Departamento, Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, para que realiza a duplicação da BR-265, entre Lavras e São João del Rey, em plantas de passarelas, no trecho urbano de Lavras, desta mesma rodovia. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento também de autoria do deputado Fábio Xerém, que solicita seja encaminhado, pedido de providência ao DENIT, para que faça adequações na BR-265, plantando os trevos no bairro Fonte Verde e no Distrito Industrial de Lavras. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado João Leite. Senhor presidente, eu queria solicitar de vossa excelência, deputado Céline do Sintrocel, nós temos o requerimento de uma reunião conjunta, com o desenvolvimento econômico, para tratar do fim da concessão ferroviária no Brasil, mas, no nosso caso, em Minas Gerais. São Paulo já se movimentou muito, conseguiu, com o governo federal, que uma contrapartida para São Paulo seria a destinação de todos os trilhos que estão na capital para o município, e nós teremos também essa renovação antecipada pelo governo federal, mas, até esse momento, não temos discussão nenhuma. Eu sei que alguns deputados federais discutiram, como o deputado Diego Andrade e outros discutiram, mas, na Assembleia Legislativa, não temos nenhuma discussão ainda e o que interessa para nós. Vossa Excelência no Barreiro, deputado Céline do Sintrocel no Vale do Aço, toda aquela passagem ferroviária, tudo isso, com toda a estrutura ferroviária de Minas Gerais, será novamente entregue às concessionárias. E nós sabemos a quantidade de estrutura que ficou abandonada durante esse tempo. Tem que haver uma contrapartida. E é isso que nós queremos discutir, queria chamar a atenção dos membros, então, da comissão, para, junto com o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, marcarmos essa audiência e termos aqui a representação da FCA, da MRS, e ter um sonho, por exemplo, na região metropolitana, de um trem saindo do Belvedere até o Inhotim. É um trem turístico. Poderia ser uma contrapartida. Um trem de transporte, nos horários vagos do Barreiro até a estação central de Belo Horizonte. Nós não estamos tendo mais sonhos de termos o metrô até o Barreiro, não há nenhum estudo nesse momento. Mas, quem sabe, a volta do subúrbio, que atendia também. Então, nós temos que discutir essa questão. Ou no Vale do Aço, um subúrbio ligando toda aquela região, nos horários intercalados, nós já temos o trem da Vale, que vai até Vitória, passando por Ipatinga, mas nós podemos ter outros interesses, com a representação do deputado Sérgio Nítio Trossel, sua representação no Barreiro. Então, era provocar mesmo essa audiência, que eu considero muito importante. Obrigado. Para ibenizar o deputado João Leite, Arantes, que foi o... Não, Roberto Andrade. Roberto Andrade. Ah, sim, e a reunião conjunta lá com o desenvolvimento econômico, onde o Roberto é presidente. Foi importante essa discussão. Primeiro que Belo Horizonte é cortado por rodovia e Minas Gerais, na região metropolitana. O modelo que foi implantado há muitos anos atrás, realmente, ele matou as possibilidades dos trens de passageiros, que são importantes e foram importantes em muitos momentos. Eu morava no Barreiro, por exemplo, estudava ali na floresta, eu pegava o subúrbio, às seis da manhã, no Barreiro, descia ou na Lagoinha ou na Estação Central e me dirigia para a escola. Isso atendia a muita gente que descia do Barreiro neste horário. Nós tínhamos o trem que fazia Sabará, Riacima, Raposos, Raposos, Riacima, fazia Nova Lima. Então, teria que haver um outro modelo diferente que valorizasse um pouco, é lógico que a carga é a prioridade, mas que valorizasse também essa questão do passageiro. Já fizemos, deputado João Leite, há poucos dias, uma audiência nesta comissão, até de autoria do deputado Fabio Scheren, muito interessante, tratando desse trecho ali, Belvedere, que uma parte das pessoas querem transformar em uma rodovia, mas pode continuar sendo ferrovia, que é importante aquela ocupação daquele trecho ali. Então, é importante aí, V. Celeste, também chamar, porque tem um setor no governo federal que tem o controle de alguns trechos dessas rodovias mineiras, que não foram concedidas, dessas ferrovias que não foram concedidas. Então, é interessante que eles participassem novamente, como participaram aqui dessa última, para se posicionar também em relação a isso. A SPU, não é? A SPU, exatamente. Do Patrimônio da União, ela é responsável por uma parte, o DENIT por outra, mas tem questões como a do Belvedere, ali é considerado pela Unesco uma reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. A linha é intocável, além de ser quase que impossível, na história do Brasil, você transformar um trecho ferroviário em trecho rodoviário. Não há história para isso, não é? Não há permissão para isso, pela própria legislação federal. Mas o mais grave ali, porque ali é biosfera, não tem... A linha é imexível, parodiando aí o nosso querido... Magre. Magre, não é? Mas a solução ferrovia, ela é possível. Agora, você criar ali uma rodovia com efluentes descendo para o aquífero do cercadinho, é uma coisa ambientalmente impossível, historicamente impossível. Mas é importante que a gente discuta essa matéria, eu queria que o V. Exª, deputado Celim, se empenhasse para a gente tratar essa questão, antes que seja feito o entendimento do governo federal com as concessionárias, e aí acabou tudo. Muito obrigado, deputado João Leite. Questiono se tem mais alguma... algum dos deputados ainda quer fazer outra palavra. Se não, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. João, muito bom. Esse não vai ter o meu lado, perguntou. Essa é a comissão da governo.